Desce, faz um movimento Ela toma sequência de botadão Ela fica de quadrão Bota a mão no joelho e vai fazendo a posição Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rabitão Vai, 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 vai Cigar esse rabitão Vai, vai, cabelo no chão Joga esse rabitão Joga esse rabitão A DC é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada O que é o DJ Ronaldo? A foca é torrada A foca é torrada A foca é torrada Vai, 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 vai Desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Vai, desce, desce, desce Tudo lá dentro Ela toma sequência de botadão Ela toma sequência de botadão Ela toma sequência De botar Ela fica deatão Bota a mão no joelho e vai fazendo a posição Vai, cabelo no chão Vai, cabelo no chão Vai E a Bia Dope